Manhã de segunda-feira, encontramos aqui na 14ª Delegacia da Cidade de Pedreiras Seu Cajueiro, uma figura bastante conhecida aqui na Cidade de Pedreiras Trabalhou por muito tempo ali na feira, no Mercado Central O mesmo procurou a delegacia, porque segundo ele Foi vítima de tentativa de homicídio pelo seu próprio enteado Seu Cajueiro, que história é essa, meu amigo? Bom dia, meu amigo! Eu rio muito desgostante com esse cara dentro de casa Esse cara me ameaça todo dia Só que eu morro só mais ele Tô com medo de morrer, meu amigo Me ajude, pelo amor de Deus Mas seu Cajueiro, por que ele tá tentando lhe matar? É porque não é nossa bandida Bandida? É uma casa ragabunda E qual foi a última vez que ele tentou lhe matar? Foi ontem? Foi, tá com três dias hoje Ele é seu enteado? É meu enteado O senhor tá preocupado e procurou a delegacia? Eu tô morrendo de medo, porque a delegacia que pode resolver isso é a delegacia Mas seu Cajueiro, ele usa algum tipo de droga ou cachaça? Ele tá doido, mas ele não rasga nota de cem Ele não rasga? Ele não rasga, não É, me ajuda, peço de Deus, me ajude Tá demais Ajuda eu A gente percebe que o senhor fica até emocionado nesse momento, né? Tô louco, tô louco Tá com medo de perder a vida? Eu tô com medo de perder a vida, não Eu tô com medo de perder tudo que eu tenho Que é a vida pra me matar Mas eu tenho uma herança, tenho uma besteira Seu Cajueiro, que herança é essa? Deixada por quem? A minha mulher A mãe dele A mãe dele Oi Ei, me ajuda esse ragabundo, eu quero ele preso Pelo amor de Deus, eu quero ele preso A gente percebe aqui que o seu Cajueiro Tô chorando Tá bastante alterado E ao mesmo tempo com medo de perder a sua vida E aí veio procurar a delegacia O delegado dá um baixa nisso Olha, delegado, me ajuda, pelo amor de Deus Eu tô aqui na mão de sapo Me ajuda, pelo amor de Deus Eu vou perder a minha vida Essa última vez que ele tentou lhe matar Ele usou o quê? Ele pegou uma espingarda pra me dar um tiro Aí eu tenho um riso em tumor Só, meu amigo Eu quero que vocês me ajudem, pelo amor de Deus Isso aí é demais Não aguento Isso tá acontecendo aonde? No Sítio Novo? É o Sítio Novo E o que a vizinhança lá diz a respeito? Tudo é irmão dele Olha, um monte de irmão Tem dois irmãos É merda pura também E os irmãos tão em cima dele Porque de qualquer maneira Eu casei com a mãe deles Aí só mora o seu e ele Só E eu morrendo de medo Você já tentou colocar ele pra fora de casa, não? Mas não dá porque a polícia não tira A polícia podia tirar ele Olha, isso aí é uma coisa Tá demais A polícia podia tirar ele de casa Um velho como eu Com os 80 anos Esse cara me matando todo dia Ontem eu peguei três muros dele Senhor Cajueiro, me responde um negócio aqui Olhando aqui pra nossa câmera aqui Como é o nome dele? Raulmin Eugênio Cordeiro Manda um recado aí pro Valmir Deixar o senhor em paz Raulmin Eugênio Cordeiro é o seguinte Sai da casa, pelo amor de Deus Só quer que ele saia Pelo amor de Deus Ô Valmir Raimundo Cordeiro Rapaz, a gente pede encarecidamente Deixa o seu Cajueiro em paz O senhor aqui De quantos anos, seu Cajueiro? 73 Deixa o homem viver em paz 73 anos de idade Já é um idoso Ele precisa de tranquilidade Trabalhou a vida inteira Tá aposentado E precisa descansar Ô Valmir Encarecidamente Deixa o senhor em paz Eu vou se ver com a minha community Yo vou se ver com a minha Schule